O Beraba em língua tupi significa água que brilha. Hoje, infelizmente, o nome indígena já não faz jus à qualidade da água do Rio Berabinha. Você vai saber por quê daqui a pouco. Está começando mais um trecho da nossa expedição. Não saia daí, voltamos já! E o rio vai, cachoeira, peteira, correnteza, ribanceira e o rio vai. E a chuva cai, aumentando o volume do rio. Sorrio quando vejo o rio, sorrindo com a chuva que cai. Vira-se, mas chegará na sentinada, ando contra a correnteza. A fluência com fluência, a ciência do rio é uma incerteza. Certamente, cientificamente, o rio é algo além da certeza. No baixo curso do rio Berabinha, logo abaixo da cidade de Uberlândia, o rio recebe o esgoto doméstico e industrial que passa pelos reatores da estação de tratamento do DEMAI, cuja eficiência está abaixo dos índices estabelecidos pela legislação. Moradores do baixo curso do rio não gostam da vida na cidade. Mas quando o cheiro do esgoto sai do rio e invade a casa onde moram, mudar para Uberlândia é a melhor opção. Seu Sebastião, por que essa região é conhecida como a região dos Martins? É por causa do lugar aqui, os três corvos aqui, e tomou esse nome de Martins, Fazenda dos Martins, mas há muito tempo já, não é do meu tempo, já tem uns séculos mais ou menos. É muito histórico. Muitos séculos para trás, já pegou essa assinatura de Martins. E aí todos os lugares aqui próximos... Os três corvos aqui são denominados pela Fazenda dos Martins, e eu assistindo Martins também. E vocês utilizam a água do rio para alguma coisa? O próprio gado mesmo utiliza a água do rio para beber? Não, porque só tem mina e a água do rio não utiliza não. Ela é muito poluída também, né? O gado não gosta da água. O senhor me falou que até de vez em quando chega o cheiro aqui. É, já diminuiu bastante, mas já sempre tem um pouco. Mal o cheiro de esgoto, né? O senhor mora aqui desde criança, né? Desde 45, né? Desde essa época sempre foi poluído? Não, até quando eu estava com a ideia de 50 anos, a gente podia pescar. Agora eu nem pesco mais, porque é muito poluído aí. O senhor sabe de onde que vem esse cheiro de esgoto? Já vieram explicar isso para o senhor ou não? Não, vem de Uberlândia, né? Na cidade de Uberlândia. Do esgoto de lá. Esse mal o cheiro começou de uns 10 anos para cá. Não é, bem? 10, 20 anos. E muito forte. É, quando o vento está de lá para cá, é. É, muito forte. E ninguém nunca veio explicar de onde vem esse cheiro? A gente sabe que é do rio, né? Porque quando o vento está para lá, a gente não percebe. Quando o vento está para cá, percebe. Quando a gente fala do rio Berabinha, a gente fala das nascentes do rio Berabinha, né? Que estão até no município de Uberaba. Todas essas nascentes vão coletando essa água e trazem essa água até os pontos de captação de água, que são as estações de tratamento de água do Bom Jardim e do Berabinha. Essas duas estações, elas captam a água, tratam e distribuem para a população. Então, essa parte toda, né? Que está à montante, acima da cidade, ela funciona hoje como a bacia de abastecimento da cidade. Todas as propriedades rurais que estão à montante, elas têm, assim, um papel fundamental em não contaminar a água que a gente vai fazer uso aqui na cidade. Então, a gente precisa de uma água com uma qualidade melhor. Então, isso acaba, de uma certa forma, limitando alguns empreendimentos a serem implantados à montante. Porque a água, qualquer tipo de empreendimento que possa contaminar essa água, não pode ser implantado, porque poderia alterar a qualidade dessa água. Então, existe uma preocupação nesse sentido quando a gente fala de à montante. Quando a gente fala ajusante, abaixo, existem também produtores rurais. Que não é porque a água já foi utilizada para uma finalidade tão nobre como abastecimento público, que eles precisam, ou eles têm que receber uma água totalmente contaminada. Eles têm que ser respeitados como usuários também. Então, a água tem que chegar até eles com uma qualidade que permita que eles façam esses usos. Então, a legislação de recursos hídricos é muito inteligente, a nossa legislação. E ela prevê. Os usos são múltiplos. Eu tenho que atender o máximo de usos possíveis, mas garantindo a qualidade. Então, todos necessitam da água. Mas eu não posso, simplesmente, priorizar um abastecimento público e esquecer os demais usos que também são importantes. No próximo bloco, do tratamento da água ao tratamento do esgoto. A história do processo de despoluição do rio. Não saia daí! O Expedição Rio Berabinha volta já! O Expedição Rio Berabinha da África do Rio Berabinha 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 do Rio Berabinha